Hoje é a inauguração da Sephora lá no Barra Shopping, quer dizer, aqui no Barra Shopping porque é do lado de casa, e eu vou dar uma passadinha pra ver como é que estão as coisas. De dia, esse vestidinho que faz eu me sentir meio que uma salsicha esturricada, mas tudo bem. Volta das férias, a pança tá meio... A botinha da H&M, a botinha, eu comprei numa loja em Berlim ano passado. Essa jaqueta aqui é da Century 21, foi uma chada, eu amo essa jaqueta. Acho que vou ficar uma horinha, porque eu tô com preguiça e eu quero botar meu pisama de novo, porque eu sou velha. Mas quem tiver no Barra Shopping e quiser me dar um oi... Tá aqui, olha lá a Anny, Vitória está aqui, borboletando lá a Vitória, blogueiras. Bando, solzeira, diz que tem um bof muito gato aqui na inauguração, mas ainda não encontrei, Rodrigo Simas, tô à procura. Ali o bof, tem gente dando abraço, curtindo, aproveitando o momento da foto. Vai, colega! Que vergonha, mas a gente tá aqui na vila pra tirar foto com o Rodrigo. Ele é muito lindo. Ele é o quê? Muito lindo. Lindo, galera. Conheça as riquezas tudo agora do lado da minha casa. Oh, maravilha! Olha, get love, inérrima. Falada em Lando, come. Quero chorar, tô eu aqui, bem linda, numa loja, numa loja física da Sephora. Focada em Cristo, Thaís Andrade resolveu fazer carão com o chaveiro dela, daí eu fiz carão com o meu e são gêmeos. Ai, irmãozinho! Dá uma chance pra esse filme aqui, porque, né, tem o Howard e The Big Bang Theory, mas, gente, que bomba, que bomba! Não vai rolar, não vai rolar mesmo! Um par de coisas boas tem esse documentário aqui, Tim Foxcatcher, e eu achei ele bem interessante, é uma história real e um tanto chocante. E eu não lembro se foi ano passado ou ano anterior que teve um filme feito sobre essa história da equipe Foxcatcher, com o Steve Carell, inclusive, que estrelou. A história é o seguinte, o milionário herdeiro da família Dupont, ele cria uma equipe de luta e ele é meio malucão, ele, na realidade, ele é bem, bem doido. Vão várias tretas, até que culmina, assim, num ponto de muita loucura e de bad, bad geral. Enfim, tem que assistir pra saber. Muito peculiar, acabou de acontecer. Eu tava aqui em casa, daí ligaram da portaria, pediram pra eu tirar o meu carro da vaga, porque tão fazendo umas obras e tal, não quero que caia coisa em cima do carro. O que eu fiz? Eu tava de pijama, então eu botei um casoquinho por cima do pijama. Fui ali, tirei o carro e quando eu tava botando ele em outra vaga, uma menina grita. Acredito que a Marina 2 Beauty é minha vizinha. Gente, eu queria morrer, então, leitora, se você está vendo isso, a minha cara de cu não era, porque tu me deu oi. É porque eu tava nesse estado. Eu não tô usando nem sutiã, você tá entendendo? Tu imagina a minha vergonha, a minha cara, tipo, sem maquiagem, essa cara de cu aqui, ó. Tava esse batom, assim, meio gótica, suave, da Contém o Grama. Tô curtindo, ele é um vinho, assim, bem, bem, bem escuro. O nome dele é Merlot e ele é da linha mate da Contém o Grama. O aumento dele não é totalmente fosco, 100% mate. Ele é bem cremoso, assim, textura cremosa. E ele deixa a boca levemente lustrosa, assim, depois que tu passa o batom. Ele também transcele, então não é batom pra ficar aí, né, beijando muito. É só pra fazer carão mesmo na rua. Pra comer uma pizza lá no meu irmão. Essa blusinha aqui é da Zara, calça da Zara. Casaquinha da Forever 21. E é isso. Oi, gente, bom domingo, feliz dia das mães. Agora eu tô indo lá pra avó almoçar, vai ter churrasco. E eu estou ansiosa pra ver o que teremos de sobremesa. Tem muito sol na rua, mas os óculos escuros são, né, por causa da ressaca que tá pegando. Tá difícil, tá complicado. Quero mostrar tua roupa chique, olha que linda a roupa da Vitamina. Tá muito chique. Oi, psst, psst, psst. Eu não tenho comida. O que eu posso fazer? Não fiz snap hoje da mesa de sobremesa da avó, porque não tinha. Não tinha mesa de sobremesa. Só tinha doce de abópora. É dia das mães, só a gente entende que a avó tenha, né, tirado uma folga de ficar fazendo doce e tal. E o churrasco? O churrasco tava jóia, gente, tava, olha... E o churrasco tava jóia, gente, tava, olha...